Olá, cancerianos e cancerianas, tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e trago pra vocês, gente, a leitura para o amor, primeira quinzena de novembro, de 1 a 15. Vamos descobrir o que a espiritualidade tem pra contar pra vocês. Signo de Câncer, Vênus, Júpiter, Solar e Ascendente. É uma leitura pra muitas energias. Você pega aquilo que ressoar com você, que ressoar com o seu coraçãozinho, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos descobrir o que a espiritualidade tem para falar. Na descrição do vídeo, o Instagram, arroba o Oráculo de Zayla, para você agendar a sua consulta particular. Então vamos lá, tarô das bruxas, estamos aí, né, no final de semana das bruxas. Hoje é sexta-feira, trouxe o tarô das bruxas pra vocês, vamos ver a energia, a energia que estará aí mais forte nesta primeira quinzena, de 1 a 15 de novembro. Vamos descobrir, vamos descobrir aí, não é mesmo? Qual a energia para os cancerianos, com o tarô das bruxas. Então vamos lá. A energia é esta. A imperatriz, gente, a imperatriz fala de acolhimento, né, de você acolher o outro, de você cuidar do outro, mas sem esquecer de você. Então você cuidar de você para você poder cuidar do outro também, tá gente? Então, fala aqui de uma relação, de uma primeira quinzena, onde vocês estarão aí, de repente, traçando metas junto, tendo projetos, jogando as sementinhas de algum projeto que vocês tenham aí para a vida de vocês, né? Para vocês colherem os frutos lá na frente, tá? Então, a carta da imperatriz fala disso, de fertilidade de ideias e fertilidade também, gente, de fertilidade neném, tá? Então quem está querendo engravidar aí, essa primeira quinzena está bastante satisfatória. Mas aí fala de abundância, de prosperidade. Então, a vida amorosa prosperando, a abundância, a abundância de amor, de companheirismo, de planos, tá? É uma carta bastante positiva para o amor, tá? E também, logicamente, falando desse acolhimento, né? De você acolher o outro, mas você cuidar de você também em primeiro lugar, ok? Vamos lá, gratidão e espiritualidade. E vamos aqui com o baralho cigano, baralho cigano, abracadabra, que a gente tem para os cancerianos, que eles precisam saber. A lua, o sol, o navio, a cruz, a âncora, o livro. Bom, o que a gente tem aqui, gente? Ah, o caixão, a montanha, a criança. No fundo do deck nós temos, ó, que lindo, gente. Um novo romance pintando aí. Olha só, os pássaros e a aliança, um novo romance, tá? Uma nova parceria pintando no amor. E uma parceria, gente, onde a conversa vai ser muito legal, muito leve, muito gostosa. Então, uma parceria onde a conversa, a comunicação entre vocês será excelente. Olha que maravilha. Isso é, gente, isso é fantástico nos dias de hoje, né? Você tem um parceiro, uma parceira que você pode conversar. Então, estará bastante favorável aí o diálogo entre vocês. Começa tudo muito leve, muito gostoso, tá? Então, um novo romance aí para a primeira quinzena. Gente, muitos de vocês aqui iniciando um novo ciclo aí, um novo ciclo de êxito, de vitória. Inclusive, realizando um sonho na sua vida sentimental. Então, se você tem um sonho aí, né? Um sonho a dois, vocês entrando num novo ciclo de êxito, de realização desse sonho, de vitória. Então, vocês conseguindo realizar esse sonho, tá bom? Gente, para quem tem um relacionamento à distância, essa energia é bem específica. Você que tem um relacionamento à distância, vocês podem ter dificuldades em se encontrar, tá? Mas calma que isso vai passar. É uma dificuldade passageira. Ah, vem felicidade, vem alegria aí. Então, vocês conseguindo superar essa dificuldade, né? Esse distanciamento. Porque me parece que não é só o distanciamento físico. Para alguns de vocês, já faz algum tempo que vocês não conseguem se encontrar. Tem um empecilho aí. Mas isso vai passar, tá, gente? Então, vem um encontro aí com muita felicidade e com muita alegria. É uma relação aí bastante sólida, tá? Uma relação bastante sólida. Gente, olha isso. Um início para alguns, tá? Para alguns cancerianos. O início de alguma coisa no seu trabalho. Então, pode pintar um romance aí com alguém no seu trabalho, tá? Ou, através do seu trabalho, você viajando para trabalhar e você conhecendo alguém, tá? Então, duas opções. Ou você começa um romance dentro do seu trabalho, dentro da sua área profissional, que de alguma forma está ligada ao seu profissional. Ou através do seu profissional, você viajando para trabalhar. E nessa questão de viajar aí, você conhecendo alguém, tá? Então, vai ser uma coisa que vai deixar você feliz. Vai deixar você leve, tá? Vai deixar você, assim, aquela borboletinha no estômago. Tá bom, gente? Ai, que lindo, né? Gratidão, 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 gratidão. Vamos ver o que o tarot tem, né? Para contar. Tarot. O que a gente tem para contar? A gratidão. A gratidão. Primeira quinzena de novembro, de um a quinze, tarot. De um a quinze. O homem verde, a rainha de varinhas e o oito de pentáculos, ou de, é, de pentáculos aqui tá certo, o cinco de atame, o nove de atame e a colheita, o dois de pentáculo, quatro de varinhas e quatro de pentáculos. E no fundo do deck é a carruagem, a carruagem de guerra. Gente, a carruagem de guerra fala do quê? De movimento. Então a sua vida amorosa em movimento, as coisas acontecendo, tá gente? As coisas acontecendo mais rapidamente aí talvez até do que você gostaria ou do que você imagina. Tem vitória pra muitos de vocês, tem vitória no amor aí. Outros cancerianos traçando metas para a sua vida amorosa, tendo objetivos bem esclarecidos, os objetivos que você aí vai querer conquistar, tá? Então muitos de vocês com as rédeas da sua vida amorosa nas mãos e rumando aí, se esforçando pra ter a vitória, pra que a coisa fique como você quer. E é como se você recebesse da espiritualidade essa vitória pelo seu esforço. Então, sim, tudo a ver aí, tudo a ver com a tua vitória que você quer, tá bom? Gente, aqui fala que alguns de vocês podem estar numa relação um pouco assim com uma pessoa muito diferente de você. Vocês são água e azeite, tá? Então atenção, porque vocês precisam ficar longe de fofoca, tá? Longe de intriga. Então, como vocês são muito diferentes um do outro, pode haver um equilíbrio aí nessa questão emocional, na relação. E tem gente que pode perceber, né, essa brecha e resolver fazer fofoca, intriga, jogar o veneninho. Então fica longe, tá gente? Não dá ouvidos não, tá? Bom, tem canceriano, canceriana aí, se jogando numa nova jornada amorosa, sem saber o que vai dar lá na frente, sem estar preocupado com isso. Então é como se vocês estivessem leves e querendo realmente viver, viver o amor, viver isso, sem saber se vai casar, se vai noivar. Então tem canceriano aí se jogando mesmo, tá? Indo, indo, entrando nessa nova jornada amorosa aí. Gente, tem gente que vai aí entrar numa energia de preocupação. Cuidado pra você não se boicotar, o nove de atame aqui. Você vai entrar numa energia de preocupação que alguma coisa não dê certa. E aí você entra nessa questão de, de repente, perder o sono, ficar ansioso. Você procurando, inclusive, uma amiga aí que você gosta muito. Ó, rainha de varinha. Você procurando uma amiga pra se aconselhar, tá? Porque realmente você entra numa preocupação, tá? Então esse medo que não dê certo a tua vida amorosa, o medo de que alguma coisa dê errado. Então você entrando nessa ansiedade. Tem gente que vai perder o sono, tá? Mas você tem uma grande amiga aí que vai ter a aconselhar da melhor forma possível, tá? Tem gente aqui que está numa relação firme, numa relação sólida. E você comemorando aí o sucesso do seu relacionamento, tá gente? Outra coisa, vocês aí tendo o que é de vocês de merecimento. Então vocês tendo, muitos de vocês, uma nova relação com a pessoa completamente nova, que vai entrar na tua vida. E é uma relação, uma coisa que você nunca viveu antes, tá? É uma coisa que você, sensações, a relação em si vai ser uma relação totalmente nova. Então é sua por merecimento, é uma energia que vem pra renovar você no amor, pra renovar as suas energias no amor. Abra-se para receber essa energia, tá bom? De repente você acha que está tudo estagnado na tua vida amorosa, né? Temos aqui o 4 de Pentáculos. Então você acha que está tudo estagnado, que nada acontece, que está tudo parado. E aí o universo traz pra você a colheita, a colheita do quê? Do novo, de um novo romance, de um novo relacionamento, tá gente? Uma coisa totalmente nova, totalmente nova. Abra pra receber essa energia aí, que vai te trazer muita felicidade. Gratidão, gratidão. Vamos aí aos nossos querubins, né? Do amor. Oráculo, Anjos do Romance. Vamos lá. Nossa gente, o oráculo tá todo desgastado, né? Ai, ai, vamos lá. Anjos do Romance. Quais são as mensagens aí que temos para os cancerianos? Vamos lá. Nós temos o que é uma coisa que eu vou ter que pegar o caderninho, tá gente? Eu tenho um caderninho. Quem não me conhece, não sabe ainda, né? Você que tá chegando aí no canal, eu tenho um caderninho que eu traduzi os oráculos, tá gente? Que meu inglês não é muito bom, não. Então aqui fala que é seguro para você amar. Abra o seu coração para dar e receber a maior e melhor emoção de todas. Abra-se para o novo acolheita, gente. Falei que vem coisa nova aí, só confirmando, né? Tem gente chamando a sua alma gêmea. De que forma você tá chamando? Através de preces, de orações, de afirmações e de visualizações. E isso vai fazer com que você traga a sua alma gêmea mais pra perto de você, tá? Então tem gente aí querendo muito a alma gêmea, né? E aqui fala para você fazer o esforço. Grande amor, tá? É um grande amor. Então dê os passos que você está sendo orientado a dar. Pode ser que você esteja pedindo ajuda, né? Para alguém. Pode ser que você esteja sendo orientado por alguém aí, uma pessoa mais sábia. Pode ser alguém da sua igreja, né? Te orientando nesse relacionamento. Então é um grande amor. Dê os passos, tá? Que essa pessoa, que o seu espiritual, enfim, tá te orientando. Gente, é isso. Um beijo no coração. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você receber as notificações do YouTube quando tiver novo vídeo. Compartilha se você achar que deve esse vídeo. E, obviamente, deixa o seu comentário que eu adoro, tá, gente? Eu procuro responder todo mundo. Um beijão no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.